Música Eu sempre me ensino, a pão boa é no carro Eu só me roubando, tô de xarapim Eu só me senti no carro, o cembeiro é do mar Por isso menino, você tá aqui O caberinho é o sinino, você é nino, 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 você é nino Eu só me roubando, tô de xarapim Música Música Sabe o sax, vai! Música 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 Escute aqui, meu amor Parei com a sua filha também Eu já não vou Você só me passou Eu sei que na minha estrada A canora é meu lado Eu sou erro, eu não vou te chamar aqui Eu sou erro, eu não vou te chamar aqui Eu sou erro, eu não vou te chamar Como eu sou que me leva a sentar aqui Eu não vou te chamar Eu não vou te chamar Eu não vou ferir, eu não vou te chamar 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 Eu não vou te chamar